Oi gente, bem-vindo ao canal Digite.com, meu nome é Neide, no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo pamonha e vou compartilhar com vocês. É bem simples de fazer, ficou curioso? Quer aprender? Vem comigo que eu te ensino. Eu vou ferver essa espalha de três a quatro minutos para ficar mais higienizada e para ficar mais maleável na hora que eu vou colocar na forma. Eu fiz desse jeito aqui, olha, ó, cortei. Vamos tirar as palhas, vocês fazem assim, ó. Ó, fiz desse jeito aqui também, aí eu tirei essa daqui de fora e fui tirando aqui, ó, ó, tá vendo? Olha, vocês vão fazendo assim. Vocês cuidado para não cortar a mão de vocês, viu gente? Cuidado com a faca. Aí vocês vão tirando assim, ó, ó. É bem facinho. Agora eu vou levar para dar uma fervidinha e daqui a pouquinho eu volto. Essas palhas aqui, ó, ó. Essas palhas aqui, ó. Essas últimas, elas são mais fininhas, ó. Bem mais fininhas. Já ferveu, já vou retirar e vou dar uma secadinha aqui, ó, para mim já colocar na forma. Então, umas palhas. Não é difícil não, viu gente? Eu passei um pouquinho de margarina na forma para ficar melhor, para colar aqui. Agora eu vou pegar, vou cortar essas partes aqui, ó, mais durinha, para ficar mais maleável e para mim colocar ali na forma. Aí eu achei que ficou melhor, ó, depois que levou para o fogo, ó, depois que deu uma fervida, essa parte aqui, ó, eu não vou colocar ali assim não. Vou virar ao contrário. Vou fazer assim. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou fazer desse jeito aqui, ó. Vou fazer assim também. Vou dar mais uma cortada aqui. Ó, o contrário. Por que assim não é perigoso essa palha aqui, ó, entrar no bolo, né? E eu não quero. Na massa do bolo. Deixa eu dar mais uma cortadinha aqui. Quando ficar um buraquinho assim, ó, vocês pegam um pedacinho da palha e colocam aqui, ó. Faz uma gambiarrazinha. Pronto. Olha, agora eu já vou fazer a outra etapa. Agora eu já vou cortar o milho. Olha a diferença desse milho para esse. Tá vendo? Só que esses daqui, ó, são milhos que já está bem madurinho. Olha, milho grande. Eu ia colocar seis espigas. Mas como essas espigas aqui, ó, está bem grande, eu vou só colocar cinco. Aí eu vou cortar desse jeito aqui, ó. Ó, tem gente que rala no, nesse, é ralador, né, que chama. Mas eu vou fazer assim com a faca. Vai ficar desse jeito aqui, assim, mas depois eu vou aproveitar. Ó. Não vou desperdiçar, não. Vou fazer assim, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Aí sai tudo, ó. Deixa eu dar isso aqui pra cá. Você vai fazendo assim, ó. Ó. Sai tudo, ó. Já estou terminando. Olha, esse daqui, o milho já está mais, ó, mais verdinho. E esse daqui já está mais madurinho, mais durinho. Não muito duro, né? Mas já está mais durinho. Se vocês não quiser comprar desse milho, Vocês compram duas latas de milho, de conserva e vocês fazem. Também dá certo. É, olha. Já limpei bem as espigas. Acho que é raro que as pessoas falavam antigamente. Olha aqui, gente. Já terminei aqui. Agora já vou bater no liquidificador. Eu vou fazer, talvez, em duas etapas. Porque esse daqui, ó, é melhor. Mas eu queimei, ó. Está novinho, novinho, ó. Mas eu queimei o liquidificador, olha só. Agora fiquei com esse outro aqui. Vou ter que se virar com ele até comprar outro. Deixa eu subir mais aqui um pouquinho. Aqui, ó. Agora eu vou colocar meia xícara de leite. Vou colocar três ovos. Eu espero, gente, porque está dando para vocês verem direitinho nesse vídeo. Porque hoje estou sozinha gravando. Aqui tem uma xícara de 240 ml de açúcar. Vou dar uma batidazinha aqui. Vou colocar, ó, esse tanto aqui, ó. Uma, ó, duas colheres, mas bem cheia, ó, de margarina. Ó, uma, ó, de queijo. Duas. Três. Três colheres cheias de queijo. Ó. Queijo ralado. Agora eu vou bater mais um pouquinho e vou jogando o milho de pouquinho, um pouquinho. Tem que dar certo. Vamos ver. Já bateu aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Uma citadinha só de sal. Ó. Pronto. Vou bater mais pouquinha a coisa. Agora eu vou colocar uma tampinha de fermento para bolo. que antigamente o pessoal falava pô royal. Uma colher. Mas eu faço a minha medida aqui, ó. E vou dar só uma misturadazinha só. Pronto. Agora eu já vou colocar na forma. Já vou colocar aqui dentro, ó. E vou levar para o forno em 180 graus. Vou esperar mais ou menos uns 35 a 40 minutinhos. Aí quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Olha aqui. O bolo já soou. Olha como ficou. Aí eu coloquei um palitinho para mim ver se já estava bem assadinho. Aí o palitinho saiu bem sequinho. Aí desliguei e trouxe para mostrar para vocês. Agora eu vou desenformar e vou cortar para nós ver como ficou por dentro. Vamos desenformar aqui. Deixa eu ver. Agora eu vou cortar. não é difícil não mas pode tirar tudo, viu gente vamos ver gente olha como ficou tá vendo vocês gostaram se vocês gostou dá um joinha pra mim, inscreve no canal e era só isso mesmo tchau meus amores até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer